Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, estou aqui para mais um vídeo com vocês. Pessoal, estou aqui para lembrar para vocês que nós temos ainda 5 caçaduras leves em estoque. 5 caçaduras leves em estoque com cano normal, tá? O cano normal. Os canos de slugs ainda não chegaram, mas nós temos aqui o cano normal, temos 5 só em estoque, tá? Em promoção. Está saindo a R$2.200, tá? Não vai o bifé e não vai essa telha, tá? Essa telha é minha e esse bifé é meu. Mas vai a telha igual a essa daqui, tá bom? Então, está aqui a caçadora bonitinha. Eu gostaria de falar para vocês também que a caçadora de vocês é 2 centímetros mais curta, tá? Essa aqui é uma caçadora que eu tenho, o supressor dela é um pouquinho maior. Por que a de vocês é 2 centímetros mais curta? Para caber nos cases que tem no mercado, ou seja, tem case de 85 centímetros. Então ela é 2 centímetros mais curta para caber no case montado assim, tá? A minha, por exemplo, desse jeito ela não cabe montada, tá? Eu tenho que tirar o supressor para caber montado. Então a de vocês é 2 centímetros mais curta, tá bom? Então não deixe de entrar em contato com a gente, pelo WhatsApp ou com a Sandra, e reservar que só tem essas 5. Nós tínhamos separado 10 da outra vez, foi as 10. Nós tínhamos reservado mais 5 canos aí. Então está disponível para quem quiser com cano normal. Cano de slug não chegou ainda, tá? Para chegar, a hora que chegar a gente vai montar, né? Tem bastante vendida já com cano de slug. A hora que chegar a gente monta um cano de slug e despacha para os clientes, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho